Vou regueir o meu castelo, ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir, mas vão me reconstruir Vou tá mais forte que antes Quando o medo se avançou Trazendo guerras sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez voltar Para vencer, me levantar E assim crescer Cunhos cerrados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem comigo, que é do bonde pesadão Oh, 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 oh Pesadão, pesadão, dão Pesadão, pesadão, dão Pesadão, pesadão, dão Pesadão, dão, pesadão, dão Pesadão, dão, pesadão, dão Se o Deliz é chique, nosso é pau a pique Que não mata o pique, fortalece o que vê O som do repique, peço que amplifique Baca da Rocinha, chega em Moçambique Pesadão, pesadão, dão Pesadão, pesadão, dão Sou pesadão, pesadão, dão Sou pesadão, pesadão, dão